E esse é o próximo vídeo, eu vou continuar o rolê aqui. É, eu podia dizer que eu posso jurar que aqui tem alguma coisa. Só que eu só vou ter certeza se tem ou não, quando eu tiver um item que ele vai indicar os rolês que tem nessas paradas aqui e tal. Uh, eu devia ir rápido essas abrilhas do inferno. Espera aí. É, não tem nada. Um bicho. Um bicho. Um bicho. É, eu não estou batendo nada. Tá difícil Melo, tá difícil. Mas na verdade sempre que eu jogo isso eu demoro um Kado pra pegar um equipamento Melo. Mas eu não sei se é realmente assim ou se sou eu que tô fazendo cagada, sabe? Que as vezes eu sou desatento. Passei pra alguma parte e tal, não comprei uma coisa numa determinada loja que pudesse uma arma pra ele, mas acho que isso nunca aconteceu não. Eu acredito mais de ter como achar em algum lugar e eu não ter achado. Raios, raios! Não, merda! Tira o resto da HP deles, tira o resto da HP deles. . 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 Nossa, eu andei muito, andei muito, andei muita volta, eu matei muito bicho, tipo, eu não tava conseguindo achar o caminho do Geno. Eu não tava conseguindo achar de maneira nenhuma, meu Deus do céu. Isso foi muito agonizante. Eu não consegui de primeira, tipo, andei pra caramba e não consegui, aí eu voltei pro início, que eu acho que eu, é, porque eu, sabe, ele desapareceu, tá, tá, então, eu acho que é pra cá, pra cá, é, fui sábio, é, estou pronto, 997, 998, 999 mil, mil flechas, escondendo eles estão, nha, isso é divertido, é, nha, outras mil, ah, Mario, quem é aquele cara, ele deve ser quem está atirando flecha, nha, 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 vejam, vejam só a cara deles, quando congelados estão, é, eles estão muito parados com uma estátuas, praticar, mais eu preciso, ah, oh, não, ele não vai parar, temos que fazer algo, quem você pensa que é, a Bruce Lee, ah, eu tinha jogado numa que era a Massaranduba, isso era muito bom, você não vai derrotá-los apenas com os punhos, eles são muito, nós seríamos esmagados, não vamos esconder, o que, o que, o que, viver do bar, você não deve, praticando, eu estou, mais flechas devo jogar, mais estátuas devo fazer, nha, pare, em nome da justiça, pare aí mesmo, você não sabe o que está fazendo, devolva-me essa estrela, hum, nha, nha, um estranho você é, estranho você se parece, ensiná-lo, quem é que manda, nós iremos, nha, e quem seria você, circo autoridade superior, essa estrelinha pertence a todos, isso você não pode levar, nha, 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 bravo estou, nha, mas não irei ensiná-lo, e, acalma-se, é brilhoso, dá em cima, você quer ajudar, nha, acertar, ou esquisitão, salvar o cara de azul, eu também, farei o que puder, mas daqui, ah, corre, corre, eu não tenho medo, e não vou chorar, eu não vou chorar, aah, vai, Mário, vai, Mário, corre, Nari, já chega. Paduca. Olha o que quer dizer. Nha, nha. Por morte você é, porém mais forte eu sou. Machucá-lo eu vou. Adeus, nha. A partir agora devemos. Nha, nha, nha. Ah, play, Mago Salvo o Dia. Obrigado pela ajuda, mas quem é você? Mário, você me deixou pra trás. Pra ajudar esse boneco. Não te conheço, você parece familiar. Então você é o Mário. Já ouvimos falar de você. Toc, toc, nha. Insultado, eu estou. Eu vou continuar batalhando no próximo vídeo. É nóis.